Música Caso Robinho, ministro do Superior Tribunal de Justiça, nega pedido de Ricardo Falco, amigo do jogador, para adiar julgamento e aplica multa por tumulto processual. O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, negou o pedido do amigo do jogador Robinho para adiamento da sessão de julgamento da Corte Especial, marcada para o dia 20 de março. A sessão vai analisar a homologação da sentença que condenou o atleta a nove anos de prisão por estupro na Itália. Ricardo Falco também foi condenado pela justiça italiana a mesma pena pelo mesmo crime, mas o pedido de homologação em relação a ele está em outra fase processual. Segundo a defesa de Falco, o adiamento da sessão seria necessário para que os dois pedidos de homologação da sentença italiana em relação a ele e a Robinho fossem julgados de forma simultânea. Para a defesa, o julgamento separado poderia acarretar cerceamento de defesa e decisões contraditórias, já que os dois processos dizem respeito aos mesmos fatos. O relator, ministro Francisco Falcão, explicou que embora o caso tenha a mesma origem na justiça italiana, foram instaurados procedimentos de homologação distintos para garantir o exame de situações específicas de cada pessoa. Falcão lembrou que, enquanto o pedido de homologação referente a Robinho já está pronto para análise de mérito pela Corte Especial, O processo relacionado a Ricardo Falco aguarda pronunciamento do governo da Itália e, posteriormente, ainda poderá ter manifestação, tanto da defesa quanto do Ministério Público Federal. Ao indeferir o adiamento, o ministro Francisco Falcão condenou Ricardo Falco ao pagamento de multa de um salário mínimo, por entender que o pedido teve apenas o objetivo de tumultuar o andamento dos processos. Tchau!